Uma geração está se preparando Para ver um grande mover de Deus Um remanescente para esta hora Se levantando pra mudar a história Muitos chamados, poucos vão Quero sempre dizer sim, nunca não Que vontade de entregar da minha vida Vem mover em mim, meu Deus, já decidi que Eu sou discípulo de Cristo Quero trabalhar para uma viva mente Eu vou adjuntar a colheita Quero provar mais, meu Deus, me enche e estou vambindo Muitos levarem a cruz e salvação Olhos, abertos e ouvidos, ouvirão Vejo seu corpo preparando em batalhão Toda tribo, toda língua e toda Vejo muitos sendo livres de cadeia Coroaros de beleza em vez de cinza Vejo Cristo nos olhos do povo É tempo da igreja levantar de novo Eu sou discípulo de Cristo Quero trabalhar para uma viva mente Eu vou adjuntar a colheita Quero provar mais, meu Deus, me enche e estou vambindo Eu vou adjuntar a colheita Quero provar mais, meu Deus, me enche e estou vambindo Recebo o poder do Espírito Santo Amém, amém, amém Amém, recebo o poder do Espírito Santo Amém, amém, amém Sim, eu vou fazer discípulos Sim, eu vou batizá-los com fogo Sim, eu vou fazer discípulos Sim, eu vou batizá-los com fogo 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 Léon Vejam como A Escarlata Eles se tornarão Drancos Como a neve E a razoemos Diz o senhor E a razoemos Diz o senhor Diz o senhor Diz o senhor Diz o senhor